Quatatatatá, leite com morango, batido com amor, leite com aveia, quatatatatá, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite, se for quatá, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos quatá, gostoso de combinar. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste Acidente entre motociclista e ciclista deixa mais um ferido em Patos de Minas. Gerente da Caixa Econômica Federal de Vazante explica o que é portabilidade de salário. Possibilidade que todo trabalhador tem, garantida por lei, de transferir o recebimento do seu salário para o banco onde ele quiser. Mega Sena pode pagar 18 milhões e 500 mil reais nessa quarta-feira. E você tem direito a receber pensão alimentícia? Então não perca este tema de seu interesse. Se ela tem a criança sob sua guarda e não convive com o pai, esse tem a obrigação de pagar alimentos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Noroeste que já está no ar. Boa noite. Mais um acidente envolvendo um ciclista e motociclista foi registrado nesta última terça-feira em Patos de Minas. Desta vez, o ciclista seguia pela ciclofaixa quando acabou sendo atingido pelo motociclista. O SAMU foi acionado e conduziu o ciclista até o hospital regional que sofreu um ferimento na boca e outro no braço. Já o motociclista nada sofreu. O ciclista Rafael Pires disse que seguia pela ciclofaixa e acabou sendo atingido pelo motociclista que transitava em direção contrária. O motociclista, no entanto, alegou que o ciclista estava na contramão. Atenção você cliente bancário. Você que recebe através de conta salário, você não é obrigado a permanecer recebendo somente onde a empresa ou seu patrão escolheu. Você mesmo pode escolher o seu banco da sua preferência e fazer a portabilidade de salário sem pagar nada por isso. Quem tem os maiores detalhes é o gerente da Agência da Caixa Econômica Federal de Vazantes, João Martins. Muitas pessoas acham que por receber o seu salário em um determinado banco a pedido da empresa, ele seja obrigado a permanecer usando sempre esse banco. Mas para isso existe a portabilidade salarial. João, o que é a portabilidade de salário? A portabilidade de salário é a possibilidade que todo trabalhador tem, garantida por lei, de transferir o recebimento do seu salário para o banco onde ele quiser. Independente de qual seja a empresa para a qual ele trabalha, ele pode solicitar a transferência do pagamento de salário para qualquer instituição financeira onde ele tem a conta ou para onde ele queira levar o seu salário abrindo uma nova conta. E como que a pessoa faz essa portabilidade? Essa portabilidade, ela não há necessidade de ser feita na empresa onde ele trabalha, ela é feita entre os bancos. Normalmente, ele se dirige à instituição financeira para onde ele quer levar o recebimento do seu salário, abre conta corrente, se ainda não tem, e solicita um formulário de portabilidade de salário junto a essa instituição e leva até o banco onde a empresa pagadora faz o pagamento de salário. Aquele banco é que é o encarregado de fazer a transferência para onde o trabalhador quiser, do pagamento do salário dele, sem nenhum custo. Caso a pessoa esteja devendo o banco onde foi aberta a sua conta de salário, mesmo assim, ela ainda pode estar fazendo a portabilidade do salário ou não? Olha, a portabilidade do salário, ela não tem vínculo com a dívida, né? Ele pode, sim, transferir o pagamento para outra instituição, onde ele está para outra instituição e continuar fazendo o pagamento das dívidas dele lá, onde o patrão dele paga o salário. Não há necessidade, portanto, de permanecer em um banco para pagar empréstimo, permanecer com o salário em um banco apenas para pagar empréstimo. Quais as vantagens, João, que a pessoa pode ter ou fazer uma portabilidade de salário? É exatamente a vantagem de poder levar para o banco, onde ele quer ter relacionamento, onde ele deseja ter relacionamento, o pagamento do recebimento do seu salário. Muitas vezes a agência bancária fica localizada em um, mais próximo da residência da pessoa, ou um caixa eletrônico, ou às vezes ele já é correntista daquele banco por muito tempo e quer receber ali o seu salário, e vai prestar serviço em uma empresa que paga o seu salário em uma outra instituição, onde para ele não é viável fazer a movimentação da conta. Nesse caso, ele pode solicitar a transferência do pagamento para o banco, onde ele deseja manter relacionamento. É a mesma possibilidade de escolha. A grande vantagem é ele poder escolher, não ficar vinculado à empresa para a qual ele presta serviço. E a pessoa, João, ela pode fazer mais de uma portabilidade? Olha aí, se ele tiver mais de um emprego, sim, né? Porque a portabilidade é para receber salário de uma determinada empresa. Mas há pessoas que recebem salário de duas empresas. Então ele pode fazer as duas portabilidades. Ele pode fazer portabilidade do salário de uma empresa e de outra empresa. Pode portar tudo para um banco só, se ele quiser, ou então pode até portar para bancos diferentes, não há nenhum impedimento. O sorteio do concurso 1644 da Mega Sena, que será realizado nesta quarta-feira, pode pagar o prêmio de R$ 18,5 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas. E o sorteio será realizado a partir das 20 horas e 25 minutos, no horário de Brasília. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador poderá comprar 20 imóveis de R$ 900 mil cada, ou ainda uma frota de 123 carros de luxo. Se quiser investir, aplicando o prêmio de R$ 18,5 milhões na poupança, poderá se aposentar com uma renda de R$ 110 mil por mês. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Leite com morango, batido com amor, leite com aveia, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for Quatar, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. O número de mortos por ebola subiu para 4.447 nesta semana, de acordo com o balanço divulgado pela Organização Mundial de Saúde nesta última terça-feira. Ao todo, foram registrados 8.914 casos da infecção e o número de infectados deve chegar a 9.000 pessoas ainda nesta semana. Essa é a pior epidemia de ebola já registrada e pode-se chegar de 5.000 a 10.000 casos por semana na primeira semana de dezembro, ressaltando que essas são estimativas de trabalho para ajudar na luta contra o vírus no plano internacional. Essa quinta-feira, no noroeste e oeste de Minas Gerais, será o predomínio de sol. No sul e leste de estado, será de sol entre nebulosidade variável. Nas demais áreas da região, ficará de sol e poucas nuvens com temperatura estável. Confira agora como fica a previsão do tempo emasante em cidades vizinhas. Os dias permanecem com sol e muito calor, com poucas nuvens e sem previsão de chuva no momento. Com mínima de 20 e máxima de 33 graus em Monte Carmelo, mínima de 22 e máxima de 34 em Coromandel e mínima de 22 e máxima de 36 graus em vazante, que não deve chover e continua com as temperaturas elevadas. Em uma das piores estiagens da história em Patos de Minas, os moradores do bairro Vila Rosa presenciaram um grande desperdício de água nessa última terça-feira. Para amenizar o prejuízo, eles foram para a rua com baldes para tentar aproveitar a água, que jorrou por cerca de 40 minutos. Essa foi a terceira vez nos últimos dias que houve o vazamento. A Copasa descarta a falta d'água, mas pede para que as pessoas economizem neste período de estiagem e a indignação não foi só pelo desperdício. De acordo com um dos moradores do bairro, o fornecimento de água na região também foi interrompido. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos com atá, gostoso de combinar. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Durante os dias 1º e 2 de novembro, acontecerá em Guardamó, o primeiro evento esportivo feminino de futsal com participação de mais de dez cidades variadas. As interessadas em montar o seu time e participar do evento, devem ligar no telefone 38-3673-1817 ou 38-9995-1334 e falar com o Rondinésio. Haverá premiações em dinheiro, além de troféus e medalhas. Você que tem filho sabe como e quando entrar com o pedido de pensão alimentícia e para que pedi-la? Então, confira agora essas e outras dúvidas sobre este assunto sério que é explicado pelo advogado civil, Dr. Neivaldo Ferreira. Neivaldo, quando que é que uma mãe pode entrar com o pedido de pensão alimentícia para o filho? Todas as vezes que ela vê o filho nessa necessidade. Geralmente isso acontece quando a mãe não convive com o pai da criança. Se ela tem a criança sob sua guarda e não convive com o pai, esse tem a obrigação de pagar alimentos. Como que é estipulado esse valor? É pela justiça? Como que funciona? Os alimentos podem ser fixados mediante um acordo entre as partes. Se não chegar a esse acordo, esse acordo pode ser homologado pela justiça. E se não se chega a esse acordo, é através de uma ação de alimentos, geralmente. Mas os alimentos podem ser fixados também dentro de outros processos. Por exemplo, divórcio, uma separação, uma extinção de convivência de um casal, de uns pais que não sejam casados. O juiz pode dar um aliminar lá dentro desse processo, fixando provisoriamente os alimentos até a decisão final da causa. Mas o usual é através da ação de alimentos. E caso a mãe ache que o valor está pouco, ou o pai ache que o valor da pensão está muito, qualquer um dos dois pode entrar na justiça e rever novamente esse valor? Isso geralmente acontece. Quem recebe, acha que está recebendo pouco. Quem paga, acha que está pagando muito, e que o dinheiro está sendo desviado. Isso é o corriqueiro. A pensão depois de fixada, ela não é permanente esse valor. Você pode requerer a revisão da pensão, a parte interessada pode requerer. Tanto quem está alimentando pode requerer que sejam diminuídos os valores da pensão, assim como quem recebe, pode requerer a majoração. Essa ação chama-se ação revisional de alimentos. Então, a qualquer momento, os alimentos podem ser revistos, desde que haja fundamento jurídico e fático para isso. O fundamento maior é, geralmente, a diminuição ou aumento dos ganhos de quem está pagando os alimentos. Ou também, maiores necessidades de quem está recebendo. Por exemplo, um caso de doença, vai cursar uma faculdade, tem gastos maiores, pode ser também uma justificativa para majorar os alimentos. Esse valor, Neivaldo, ele tem que ser pago somente em dinheiro vivo, ou pode ser cheque, depósito, como que pode acontecer? A pensão alimentícia, geralmente, é fixada em uma quantia monetária. A maneira de pagamento pode ser de qualquer forma, mediante recibo, entrega de um cheque, desde que o cheque tenha provisão de fundos, mediante depósito em conta do representante do menor, de qualquer forma. Geralmente, isso é o usual, é isso. Às vezes, a pensão é paga através de outras maneiras. Acontece menos, mas pode ser através de entrega de um aluguel de um imóvel, de uma renda de um bem. Pode ser assim também, desde que as partes fixem assim. Se deixar para a justiça, vai fixar em valor, num valor determinado. Nós continuaremos a falar deste mesmo assunto na edição de amanhã, e você não pode perder. E a edição desta quarta-feira do Jornal Noroeste termina por aqui. Uma boa noite para você e até nossa próxima edição. Obrigada. 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 Obrigada.